Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico hoje para analisar um desafio referente a análise de velocidade de uso de máquinas operatriz nesse caso aqui referente a uma frezadura então qual é a situação problema? na máquina em questão não tem indicação referente a velocidade de avanço foram feitos alguns testes referentes a um parâmetro que se tinha encontrado de forma coerente no que diz respeito ao acabamento do uso da ferramenta e aí no caso foram anotados os valores então aqui a gente tem 5 indicações de tempo e 5 indicações de deslocamento por exemplo, em 15 minutos com essa velocidade indicada a máquina percorreu 25 cm em 35 minutos ela percorreu 58 cm em 80 percorreu 133 cm em 120 minutos ela percorreu 200 cm em 300 minutos percorreu 500 cm então o que acontece? Esses valores são proporcionais ou seja, significa uma velocidade constante então se você pegar 25 e dividir por 15 ou 500 dividido por 300 você vai ter o mesmo fator vou colocar aqui na calculadora para a gente testar então se você pegar 25, dividir por 15 vai encontrar 1,66 se você pegar, por exemplo, 500 dividido por 300 vai dar lá 1,66 vou verificar aqui 200 dividido por 120 também o mesmo valor ou seja, são elementos proporcionais então no caso para fazer essa análise da velocidade em milímetros por minuto que normalmente as máquinas operatriz trabalham com esse parâmetro milímetros por minuto então eu posso utilizar qualquer um dos valores então eu vou pegar aqui o primeiro mesmo 15 por 25 e basicamente o que a gente vai fazer? converter 25 cm para milímetros ou seja, 25 cm é igual a 250 mm só multiplicar por 10 então 25 cm é igual a 250 mm ou seja, quer dizer que em 15 minutos ela percorreu 250 mm então para resolver o nosso problema é só pegar 250 e dividir por 15 que a gente vai saber exatamente quanto foi que ela deslocou ali por minuto então 250 dividido por 15 vai dar 16,66 16,66 ou seja, ela percorre 16,66 mm a cada minuto então essa aqui é a velocidade de avanço dessa máquina 16,66 mm por minuto então se fosse para parametrizar a máquina ou colocar uma referência seria essa aí a indicação a cada 1 minuto ela percorre 16,66 mm vamos tirar aqui a prova dos 9 então eu vou escolher aqui 120 mm ou 120 minutos então se foram 120 minutos quer dizer que a cada minuto percorreu 16,66 então é só pegar 120 e multiplicar por 16,66 que aí no caso ele é para dar ele não vai dar exatamente 200 cm porque a gente precisa converter para milímetros ou seja, 200 multiplicado por 10 vai dar 2.000 mm então 200 cm é a mesma coisa do que 2.000 mm que aí no caso seria de fato o valor correspondente deixa eu pegar aqui a calculadora eu vou ter que apagar aqui para pegar a calculadora mas não vou apagar não deixa esse valor mesmo do jeito que está vou calcular aqui manualmente mesmo então 120 multiplicado por 16,66 vai dar vou colocar aqui 1.999,92 ou seja, quer dizer que em 120 minutos ele vai percorrer quase 2.000 mm aí você diz mas por que não deu 2.000 mm? por causa desse valor aqui porque quando eu calculei vocês devem ter percebido que ficou uma dízima então aqui eu já coloquei o valor arredondado então por isso que ele ficou um pouco menor do que o esperado tá bom? então é isso não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos valeu!